É importante ter boas vendas agora no mês de maio para dar um alívio até dezembro chegar. Ah, mas tem o dia das crianças em outubro. Até outubro, meu amigo, junho, julho, agosto, setembro, mais quatro meses. É preciso ganhar um novo fôlego. Será que o comércio está sentindo uma volúpia maior dos consumidores? Estão comprando presente? O comércio está se preparando para abrir até mais tarde. Eu sei, pelo menos até sexta e sábado, nas cidades polos das nossas regiões. Em Sorocaba, o moio está ficando mais barato ou o peixe? Como é que está aí? Que parada a coisa aí? Roda para nós ver. Dá para passar em branco o dia das mães? É mais uma lembrancinha. Está bem difícil esse ano. Mas mais para não deixar passar em branco, né? É justamente este o pensamento da maioria dos consumidores, de acordo com uma pesquisa feita pela Associação Comercial de Sorocaba. Dar presente neste dia é praticamente obrigatório. Mas o valor não deve ser alto. Quase 40% dos entrevistados disseram que vão gastar no máximo 50 reais. Mesmo assim, o clima no comércio é de otimismo, com a expectativa de um aumento de aproximadamente 5% nas vendas em relação ao ano passado. Na nossa visão, é muito importante que, neste momento, você tenha um crescimento não assim, que pula, que vai ser espetacular. Ele vai subindo devagar. Isso tem um significado que essa subida, ela é consistente. E se a grana está curta, a memória está boa. E como diz a pesquisa, as mães não serão esquecidas. Mas este vai ser o dia das lembrancinhas. Agora, a boa notícia é que dá para comprar muita coisa, viu, com menos de 50 reais. A gente veio aqui em uma loja e nós montamos dois kits, olha só. Este aqui, para aquela mamãe que gosta de maquiagem. Então, nós montamos um kit com vários pincéis, olha. Tem esponja, até um espelhinho, custa 33 reais. E este outro kit aqui, para a mãe que gosta de estar na moda, com várias bijuterias e até um lenço por 30 reais. Então, fica a dica. Basta usar a criatividade que a sua mamãe vai ficar muito feliz. Montar um kitzinho, né? Daí a gente junta um pouquinho e fica até uma coisa legal. Agora, quem vai investir um pouco mais, as peças de vestuário estão logo atrás na preferência. Ideal para quem está na faixa dos 33% de consumidores que pretendem gastar entre 100 e 150 reais no presente. Né, Pâmela? Ela gosta de roupa bastante. E agora no inverno, né, mudar um pouco. Vamos ver o lançamento da moda nova aí. De olho nesta clientela, esta loja fez uma promoção com descontos. A gerente diz que a incerteza do frio afastou um pouco os compradores de roupas. A preferência na hora de presentear tem sido outra. Nós estamos percebendo que o calçado está dando aquele amp, né? As mães, eu acredito que têm falado para os filhos que esperam um bom calçado. Na nossa loja de apartamento, nós estamos sentindo nesses primeiros dias agora de calçados, né? Mas já está saindo um pouco do inverno, já estamos sentindo que o pessoal está se mexendo. Já para os 20% de mamães sortudas que vão ganhar presentes acima de 150 reais, não faltam opções. Esta loja de perfumes importados aposta nos kits. Os preços vão de 250 a 500 reais. E as vendas prometem. De agora em diante, até no sábado, cada dia que vai passando, o movimento vai crescendo. A expectativa é muito grande. Afinal, elas merecem, né? Para minha mãe não vou dar lembrancinha. Ela merece muito mais. Ela merece muito mais que lembrancinha. E assim...